Então as ondas estão ali para te mostrar mais ou menos o quanto que você está estressando o seu organismo, o quanto que você deve relaxar o seu organismo, principalmente isso para quem está planejando o treinamento, para você ir construindo o caminho para você atingir o seu objetivo. Você com as ondas de treinamento consegue saber exatamente como é que está o seu organismo, o estresse do seu organismo para aquele momento e quanto que eu tenho que estressar o meu organismo, você vai calculando isso até você chegar ao seu objetivo, seja correr mais rápido, seja correr mais longe, como que eu tenho que trabalhar o meu organismo e essa mensuração da zona, a gente sempre liga ela a alguma coisa, ou frequência cardíaca, ou pace, ou percepção de esforço, ou até mesmo potência. Dentro disso você vai tendo estimativas dessas ligações dessas zonas com o seu objetivo, com o objetivo de cada treino. Então você acaba que você tem um controle maior do seu esforço. A zona de treinamento nada mais é do que tentar arrumar um treino mais seguro, um descanso mais eficiente e assim um objetivo atingido com maior consciência e eficiência. Para resumir então para quem está escutando a gente, as zonas seriam os níveis de esforço que você aplica durante a atividade, aqui no caso a gente está falando de corrida, se é um esforço mais fraco, um esforço mediano, um esforço mais forte, aí depende do protocolo como a gente aplica. E também dentro do que você colocou agora, a gente pode ter métricas para mensurar esse esforço, não métricas, na verdade ferramentas, a ferramenta subjetiva, que é perceber o esforço que você faz, e ferramentas objetivas, que é analisar o resultado disso, seria o número do pace, o número da frequência cardíaca e por aí vai. Mas a base então, para o corredor, principalmente o iniciante, é conhecer o corpo e primordialmente entender o quanto de esforço que ele está percebendo em cada velocidade, em cada estímulo que ele está dando na prática. Hoje eu vou correr leve, quero só curtir, hoje não, vou fazer uma força, vou fazer um treino de ritmo forte, seria mais ou menos essa linha. Sim, é para você ter dados, exatamente do que é leve para você, do que é forte para você, para você aplicar com maior segurança esse caminho que você está construindo para o seu objetivo, não simplesmente sair correndo. Para você ter a ciência do, pô, eu quero dar um estímulo forte para o meu corpo hoje. Qual é o estímulo forte? Bom, de acordo com o pace, é correr a 4,50, entre 4,50 e 4,30. De acordo com a frequência cardíaca, é entre 160 e 170. Então, você trabalhando forte dentro desse meio termo ali. E para esse estresse que eu estou promovendo no meu corpo, que seria relativamente forte, requer um descanso de X dias ou de menos dias, dependendo do momento do meu treinamento. Isso tudo você vai somando esse estresse que você está fazendo, ou seja, as zonas são simplesmente para você conseguir mensurar o seu esforço e mensurar o seu descanso. Como que você vai construir esse caminho? E claro, as suas zonas serão bem ajustadas assim que você conseguir mensurar a sua capacidade física, o seu condicionamento físico. Isso é primordial, porque isso vai sempre sendo alterado. De acordo com o que você vai treinando, você vai melhorando a sua capacidade, você vai ficando mais rápido, sem se cansar tanto. A sua frequência cardíaca vai abaixando, você vai tendo uma melhora da sua condição cardiovascular. Isso tudo vai mudando. Então, por vezes é interessante você fazer um teste. A sua frequência cardíaca vai abaixando, você vai ter um teste. A sua frequência cardíaca vai abaixando, você vai ter um teste. A sua frequência cardíaca vai abaixando, você vai ter um teste.